Fala molecada, geração gamer chegando com mais um experimento pra vocês da nossa série de fazer gols de falta ou com a bola rolando do meio campo Já fizemos no PES 2021, no FIFA 21 e no Bomba Pet Agora chegou a vez da galera que curte jogar no celular através do emulador de PSP E se você tá curtindo o experimento e essa série, minissérie aí do canal, já tá ligado né Chega deixando o seu like pra impulsionar cada vez mais o vídeo e mais e mais pessoas possam ver a nossa tentativa Com muitas chances, sim senhor, de meter um gol aí do meio campo E é claro, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito Sem muita enrolação e mesmo gripado, bora pro experimento E bom, então é isso molecada, estamos aqui no PES 2021 do Van Damme Edition 100% atualizado, créditos aí pro cara que editou esse patch E a gente vai logo mano, em treinamentos Onde vamos começar a fazer gol de falta de próximo até chegar à distância máxima Que é do meio campo, assim como fizemos no PES 2021 e no Bomba Pet Diferente do FIFA, esse não será de bola rolando E assim como o Bomba Pet a gente fez com o Hulk, que é um dos caras com chute mais forte Bora fazer com ele novamente E como que o experimento é evoluir ele mano, é utilizar todas as armas possíveis pra tentar fazer esse gol do meio campo Vamos deixar aí o Hulk com chute 99, força do chute, precisão técnica, falta também e o efeito na bola O restante a gente não vai mexer E ele já tem aqui ó, a estrelinha de chute de longe A gente vai colocar também na finalização pra ele bater muito bem Bora lá Hulk, capricha nessa, bateu, tá na rede Boa moleque Já vamos colocar aqui uma distância maior de 22 metros Pra gente ir pegando a manha e depois meter curva nas bolas de longe Bora de 22 metros, Hulk vem no capricho, a pancada Goleirão defendeu O chute do Hulk é monstruoso cara Como o chute do Hulk é muito forte mano Ele apanha pra caramba nessas bolas mais curtas Tem que cair bastante e essa foi no travessão Vai Hulk, vai Hulk No capricho, ô tá lá dentro Boa cobrança Aqui a gente já segurou pra trás Mas agora já vamos meter uns 27 metros ali Pra soltar o pé Vamos de canhota com a barreira pro lado direito Vamos ver cara, vamos bater mais colocado do que forte Só pra testar Aparentemente o goleiro vai chegar nela Se a gente bater assim ó Vamos ter que chutar mais forte Vamos lá de novo na fraca Caraca véi Passou perto Ainda batendo o fraco Vamos ver agora o Hulk no capricho Ô goleiro depende Tem que ser aquela paulada véi Vamos botar a barreira um pouco aqui pro lado Pra gente meter uma curva sinistra Não sei se vai dar véi Vamos bater no canto do goleiro Só pra testar o chute do Hulk Vai em cima Caraca mano Passou perto Mas a hora que for lá do meio campo véi Não vai ter como Olha aí Olha como o goleiro passa trabalho Agora sim véi Olha o overall aí do Eberson É um grande goleiro 85 mano Tá pegando bastante ali no gol Vai ser difícil a gente vazar ele de longe Mas vamos ver cara Vamos pra cima Vamos seguir tentando Três dedos Hulk Três dedos cara Capricha nessa Bomba Que defesa do goleiro O Hulk de três dedos mano É enjoado pra caraca Vamos meter mais curva ainda Vai de três dedos novamente Passou triscando Agora ele pega hein Agora ele pega Que isso Explodiu no travessão Quicou em cima da linha É agora É agora O que é agora Que isso Que isso mano Mais uma no travessão Vamos 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 Que isso véi Terceira bola no travessão Ele tem mania de soltar torpedo Ele tem mania Quarta véi Agora a gente já pegou a manha Realmente com o Hulk de 27 metros Fica difícil que a bola Vem uma pedrada Ela não cai a tempo Já vamos começar a colocar 35 metros É tua cara É só caprichar aí na primeira Vai na primeira O goleiro defende O Eberson ali é muito bom no gol cara Vai ser difícil vazar ele de longe Boa Outra no canto Vamos lá Hulkão Vamos lá Que isso véi Ali tá difícil Ele tá buscando todas naquele canto Vamos tentar bater aqui fora Metendo curva pra tirar do goleiro Vai Hulk Vai 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 Caramba Outra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na batida Agora Deu trabalho pro goleiro Vai 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 mano Tira essa do goleiro Tira essa do goleiro Ele defendeu Ela bateu Parece que na trave Mas tá complicado fazer gol Até aqui de longe Os goleiros estão muito bem É o goleiro Matheus Mendes Cara E ele tem umas habilidades Bem ruins Habilidade de goleiro Inclusive Que é a principal de todas Ele é horroroso 74 Pra goleiro Pra goleiro mano Isso é ridículo né Então a gente tem mais chance De fazer gol assim Com o terceiro goleiro E vamos lá Hulk Ah mano Que pancada foi essa Agora sim eu vi moral hein Bora meter cara 40 52 Bora tentar já direto Vamos 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 Agora um pouco pro lado Enchendo praticamente toda Barra Tá lá dentro A bola explodiu no travessão E bateu nas costas Do goleiro Já foi mano Mas vamos tentar o gol aí Na moral Sem pegar no goleiro Uma bola direta Assim como a gente fez No pés e no bombapete Vai lá o Hulk Preparado Vem no talento Solta aquela pedrada Que só tu sabe Foi pra bola Hulk Ai Agora enchemos demais mano A bola subiu E agora E agora E agora Preparou Vem bola voando Na mão Vamos 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 Agora vai Agora vai E agora E agora E agora Sobe Sobe Vai na gaveta Na gaveta A defesaça Do goleiro É uma paulada Violenta que o Hulk manda Eu vou tentar de três dedos Assim como a gente bateu Com o Roberto Carlos No pés 2021 E bora ver se vai funcionar Funciona Vamos lá Mais uma cara Mais uma Pra gente conseguir outra Vem bola do Hulk Gol mano A bola ia pra fora O goleiro Espalmou pra dentro Da rede Os goleiros aqui Do PSP São muito bugados Mano Tu tá maluco Que falha feia dele Agora batendo até Com o Júnior Alonso Ah Que goleiro ruim Tem que ser no limite Agora Agora foi Agora foi Agora foi No travessão Quase o terceiro gol Do meio campo Vamos Bota a curva Agora pro outro lado O Hulk Defesaça Quase encobre Mas o goleiro Se recupera E vamos Vamos que vamos O Hulk Subiu Subiu Ai 52 metros Novamente Do meio campo Pra fechar o vídeo Que goleiro é esse Vamos Hulk Vamos 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 No travessão Quase Quase Mais uma Mano Quase Quase Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fechou Fechou o vídeo Defendeu Agora 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 Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma No travessão E pra gente Terminar Vamos dar Último chute A última Paulada Do Hulk Com barrer Nossa Agora pegou Péssimo Tem que bater De novo Tem que bater De novo Vamos lá Pra fechar O vídeo De hoje Agora Pra fechar Vai que vai Bolinha Mais uma No travessão Tamo junto Sempre Molecada E até A próxima Próxima